Agora, uma das novelas que eu adorei, você trabalhando, foi aquela com a Fernanda Vasconcelos. Qual o nome daquela novela? Novela simples, simples. Fernandinha Vasconcelos com a Marjorie. E com a Marjorie, isso. A Vida da Gente. A Vida da Gente. Que novela bacana, cara. Eu lembro que eu não assistia a novela há muito tempo. Aí um dia eu parei, eu vi... Nossa, essa novela parece que... Sei lá, não parece novela. Parece que tá tão natural, tá tão... Era lá, que o Jaime te dirigiu. Uma coisa, cara, que trabalho incrível aquilo. Foi ele mesmo. Foi. E foi massa de fazer, assim. Eu com o cu na mão, né? Primeiro protagonista. Primeiro protagonista. Com as duas monstrinhas ali, né? Marjorie Fernandinha, que já viam já... Fantástico. Eu mando, assim, graças, tava com o Jaime lá, pô. Uma equipe foda, assim, que me deixava à vontade, porque tava com... Cagada. Você mandou bem... Mas teve medo? Você sentiu medo antes? Ah, a gente sempre tem, né, cara? Sempre tem, assim, pra estrear. A resposta, né? É, a resposta. Primeiro protagonista, imagina, tava com 25 anos, acho. Muito novo, né? Cagadinho. É. É verdade. Tchau, tchau.